Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Nós continuamos, então, meditando no livro de Apocalipse. Eu gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todos sempre. E tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. Interessante. Qual é o tema, então, deste maravilhoso livro? E a gente falou ontem, no dia 12 de maio, que o tema do livro é bem mostrado no capítulo 17, no verso 14. Você pode ler de novo, então, Apocalipse de 7, 14. E já bem no início do livro, Jesus, se revelando a João, ele diz que ele é aquele que vive. Ele esteve morto, mas agora ele vive. E ele vive pelos séculos dos séculos. Ele vive para sempre. Interessante de ver aqui que ele é aquele que tem a chave da morte e também do mundo dos mortos. É ele que é o chefe, até mesmo, no mundo dos mortos. Tem gente até que pensa que o chefe dos infernos é o inimigo. O inimigo não é chefe de nada. Ele vai para os infernos como prisioneiro. Não como chefe. O chefe de todas as coisas em Apocalipse é Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com vocês alguns versos que vão mostrar, então, o que é realmente, qual é a mensagem desse livro. O grande problema é que alguém decidiu que Apocalipse falava dos finais dos tempos somente. E tudo em Apocalipse fala dos finais dos tempos. Mas isso não é verdade. Quando você lê o livro sem essas teorias macabras e abomináveis, você vai perceber que é um livro que fala da vitória de Jesus. que tem gente até que tem medo de ler Apocalipse, porque tem medo do dragão e das bestas e da marca da besta. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para mostrar para a igreja perseguida, a igreja que estava sofrendo o martírio, que o Cristo é vencedor. E todo aquele que segue o Cristo, que segue o Cordeiro aonde ele for, também vence com ele. E eu falei para vocês no outro dia que a palavra, o verbo vencer, é um verbo, ou conquistar, é um verbo muito importante nesse livro. Já no capítulo 2, verso 8, está escrito, escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas que agora vive. Ele vive pelos séculos e séculos. E ele é o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Isso quer dizer que do início ao fim da história, mesmo da história da sua existência, da sua vida, Jesus quer ser o primeiro e o último, porque ele é o primeiro e o último. Agora, para que ele seja primeiro e último na sua vida, você precisa deixar ele entrar na sua vida e conquistar o seu coração. Apocalipse 5, verso 9, E entoavam um cântico novo com estas palavras, Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com seu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu és digno. Esse cântico faz parte dos muitos cânticos do livro de Apocalipse, que é um livro cheio de louvor. Todas as criaturas do universo estão gritando, Tu és digno. O Senhor é digno, porque ele é o último e o primeiro, o primeiro e o último. Ele é vencedor. 6, capítulo, verso 2, Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. O Senhor sempre sai para conquistar vitórias, porque ele nunca perde, ele não tem como perder. Estive morto, mas estou vivo. Ele ficou morto um tempo. Seu corpo ficou morto, né? Seu espírito não morre. E ele ressuscitou dentre os mortos. O espírito do Cristo eterno ressuscitou o corpo do Cristo terrestre e ele vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, O sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Muito importante, ele reinará para todo sempre. Aquele que está em Cristo já tem a vida eterna. Você já está na vitória. Efésios, capítulo 1, verso 3, diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aquela coisa que você já deve ter ouvido aí na sua igreja, principalmente no Brasil, o melhor de Deus estar por vir, isso é mentira do inimigo, porque o melhor de Deus já veio. O problema é que você não conhece a revelação de Deus e você pensa que o melhor está por vir. O melhor já veio. A igreja em Apocalipse, ela não está esperando para ser vitoriosa. Ela já é vitoriosa. Ela está esperando para que esta vitória se torne completa, 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 em todos os sentidos. Mas ela já tem a vitória. A igreja em Apocalipse não é uma igreja que está lá num canto, sofrendo. Mesmo quando ela é martirizada, ela é vitoriosa, porque não devemos temer aquele que mata o corpo, e sim aquele que pode jogar a alma no inferno. Então nós não temos que ter medo porque estamos em Cristo e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 12, verso 9, Este enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Foi lançado pelo Senhor. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam arpas que Deus lhes tinha dado. Este povo vitorioso em Apocalipse 15, 2. Percebem que aqui a igreja é vitoriosa. É vitoriosa porque ela está em Cristo e porque Cristo está nela. Mensagem de Efésios e de Colossenses, Cristo em vós e a esperança da glória. E vocês estão em Cristo e Cristo está em vocês. Apocalipse 19, verso 16, Eu, em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é vencedor. Então, se você está em Cristo, você é vencedor com Ele. E o meu último texto se encontra em Apocalipse 22, verso 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali e seus servos o adorarão para sempre. Você quer estar naquele momento eterno diante do trono do Cordeiro? Deixe Cristo penetrar na sua vida, que Ele mude completamente a sua vida. E se você pertence a Cristo, por que você está querendo andar por outros caminhos? Deixe Cristo,